Música Louco por futebol Versão brasileira Sigma Patópolis Música Senhor Patinhas, o pato mais rico do mundo E pretendo continuar sendo Dinheiro? Meu rico dinheiro Tio Patinhas? Para, somos nós Tio Patinhas Ah, são vocês meninos Bom, entra então O que posso fazer por vocês? Estamos ajudando no programa de esporte da cidade Esporte? Grande ideia! Então quer dizer que o senhor vai apoiar nosso programa? Claro que apoiar bem Ótimo, e não vai custar quase nada Ah, custar? Como assim? Custar? Ah, todos que apoiam doam alguma coisa O senhor só tem que comprar um troféu para o campeonato de futebol Tá vendo? Um dólar e quarenta e nove? Quando eu disse apoiar, eu pensei em apoio moral Torcer, agitar, esse tipo de coisa Um dólar e quarenta e nove? É muito dinheiro Esperem um pouco Eu já tive um troféu Hum, e a primeira moeda Achei! Tô bem, está um pouco empoeirado Mas serve para um campeonato de futebol Eu quase não me lembro onde eu ganhei Mas não importa Mas Tio Patinhas, esse troféu é... Ora, não precisa me agradecer É o mínimo que posso fazer Que pão duro Tanto esse lixo Para a gente economizar um dólar e quarenta e nove É, não deve valer nem dez centavos Oh, me desculpe, mas eu preciso ver esse troféu de perto O espantoso O acabamento é maravilhoso E está em excelentes condições Meninos, eu sou o curador do Museu de Antiguidades de Patópolis Esta urna atlética de vocês é Anterior a certas culturas pré-sumarianas do Vale Rib-Geme Vocês têm ideia de quanto isto vale? Troféu de futebol vale milhões Seu jornal, senhor Obrigado, James Troféu de futebol vale milhões Milhões Isso é tudo, senhor? Oh, Patinhas, oferecendo um milhão de dólares? Oh, dando todo esse dinheiro Isso não é legal Parece que esse troféu vale uma soma considerável Espero que tenham tomado as precauções necessárias Oh, meu Deus, os irmãos Betralho Veja, irmão Uma edição do Jornal Matutino Vamos ver o que há de novo em Patópolis Troféu de futebol vale milhões É isso aí, pessoal, bem na hora Pode entrar, tio Patinhas Ora, vamos, vamos, meninos Sejam razoáveis Olha, eu trouxe esse troféu novinho pra vocês Obrigado, ficamos muito felizes Aceitam? Claro Pode ser o prêmio do segundo colocado Vocês estão se aproveitando de mim E o senhor tentou se aproveitar de nós O único jeito de conseguir aquele troféu é ganhando ele E como posso fazer isso? Patrocinando o time campeão E eu suponho que tem sugestões de que time precisa de patrocinador Estou vendo que querem me tirar cada centavo que eu tenho Só precisamos de uma bola nova O que há de errada com essa? Parece muito boa para mim Onde está o balconista desse lugar? Já estou indo Só tenho que arrumar umas coisas Que incompetente Aposto que pensou que eu ia deixar cair Puxa, exatamente o que eu precisava Obrigado Foi um prazer atendê-lo Apelo Agora tem algo mais que posso fazer por vocês Ah, rapaz Para falar a verdade, tem sim Esperem só até conhecer o time Não vou acreditar que foram os últimos a serem escolhidos Olá, amigos Meu nome é Pateta E vou ser o novo técnico E quantos de vocês já jogaram futebol? É muito simples O objetivo do jogo é colocar a bola no gol do outro time E mantê-la fora do seu gol Entenderam? Todos sabem o que é isto? Bom, agora vamos ver o que sabem fazer Quem quer ser o primeiro? É isso aí Ótimo Mantenha no alto Ótimo Vamos ver como jogam em conjunto Belo trabalho que aqui Enquanto isso, no lado ruim da cidade Então coloque vários ovos junto com suco de limão Tomando muito cuidado para não esmagar os ovos Até que eles Ei, estávamos assistindo Seus preguiçosos Ficam aí o dia inteiro assistindo TV Enquanto os gêmeos aqui estiveram fuçando atrás de um trabalho É, diz de que tipo Por exemplo, nosso amigo Patinhas está dando um troféu que vale um milhão de dólares Um milhão de dólares? Ai, espera um pouco Sabe, podemos esperar até o final do campeonato e talvez ver quem ganha E talvez aí poderíamos roubar o troféu de quem quer que ganhe o troféu E aí teríamos o troféu Essa, meu irmão, é uma ideia muito boa Mas eu tenho uma melhor Vamos chamar alguns dos nossos primos e formar nosso próprio time Aí, simplesmente, ganhamos o troféu e saímos com ele elegantemente Mas não entendemos nada de futebol, não é? Mas não precisamos Sabe, irmão, nós vamos usar a nossa arma confidencial e secreta E qual é? Trapaça! Irmãos Metralha, entra no campeonato de futebol Pateta leva o time à primeira vitória Metralhas invictos Greenbacks vencem de novo Irmãos Metralha chegam às quartas e finais Pateta leva o time à semifinal Esse tal de Pateta está se saindo melhor do que a encomenda Então talvez devemos ter uma pequena reunião com ele Uma verdadeira festa, surpresa Muito bom, rapazes Jimmy Biculdo aposta nos metralhas favoritos em um milhão a um Um milhão a um? Qual o problema, seu patrinho? Campeonato! Vamos jogar contra os metralhas! Não se preocupe! Vamos jogar honesto e limpo E que o melhor time vença Mas você não conhece os irmãos metralhas como eu? Eles não jogam limpo! Não jogam limpo? Como assim? Significa que farão tudo para fazer falsificar documentos, testemunhos falsos, perjuros, subornar policiais, serm incoliventes com... Eles trapaceis! Trapaças? Não! É contra as regras! É uma boa ideia! É melhor eu ir dormir! Homens, quero que todos durmam bem! Aí estaremos prontos para o grande jogo amanhã! É hora de dormir! Espera um pouco! Esqueci de desligar a luz! Ah, deixa com a gente! Boa tarde, fãs do futebol e um grande alô para a Patópolis nesta final de campeonato entre os grandes favoritos Irmãos Metralha e o azarão Green Pass. Os dois times ambicionam o cálice sagrado, o cobiçado troféu de um milhão de dólares. O campo está preparado, os times estão nos vestiários e quase dá para sentir seu entusiasmo. Tudo bem, podem me chamar de Velho Sentimental, mas suponho que se vão carregar o meu nome, então devem parecer como um time de verdade. Vamos, falem, rapazes, o que vocês acham, hein? Meninos, qual é o problema? Onde está o Pateta? Achamos isto na porta do vestiário. Caros Green Packs, o Pateta não pode ir ao jogo hoje, porque está todo amarrado. B.S. Patinhas, não se esqueça de polir o troféu. Eu sabia que ia acontecer uma coisa dessas. São esses ladrões dos metralhas. Pegaram o Pateta. Vocês têm que se animarem, homens. Pensem no que significa para os cidadãos de Patópolis. E para o meu bolso, cavalheiros, nossa honra está em jogo. A hora da vitória é agora. Por isso, vão lá e lutem. E ganhem o meu troféu. O senhor não dá a mínima para o Pateta, não é, tio Patinhas? Depois de tudo que ele fez pelo time. O Pateta não veio ao campo com o time. Bom, está parecendo que eles têm um bom time. Especialmente com o novo capitão. Sabe, rapazes, não importa quem está no time. Contanto que deem o máximo de si. Meu, esse cara não existe. Fica lá, amigão. Enquanto esperemos o seu time perder, eu posso fazer alguma coisa por você? Puxa, obrigado. Será que pode me dar um copo d'água? Claro. Obrigado. De nada. Agora digo, o que mais eu posso fazer por você, hein? Nada. Por enquanto é só. Parece que estamos prontos para o início do jogo. O juiz, quatro olhos. Fowler está no meio do campo. Max, o garoto, Maxwell lança a bola. Mas o atacante de Greenback intercepta e avança pelo campo. Uau, temos olho no campo. Parece que podemos ter acidentes por ali, hein? E os Greenbacks estão tendo dificuldades para chutar a bola. Muitas dificuldades. Os Petralhas agora lançam a bola para o atacante que corre para o gol em desabalada carreira. É impressionante. Shotgun passa a bola para a Jan. Para a Jan que chuta. Gol. Gol. 1 a 0 para os Petralhas. É isso aí, juiz. Muito bem. Obrigado. Onde estão os meus óculos? Os Greenbacks tentam se recuperar, mas será que eles vão conseguir? Hum, de jeito nenhum. Uma linda bicicleta. E os Petralhas preparam o bloqueio. Não, um tijolo. Não, uma parede de tijolos. Dentro e fora. Que defesa. Entrega especial via aérea. Gol. 2 a 0. Gol. Tinha um apito nessa aí. Parece que estão fazendo uma pintura lá embaixo. O zagueiro tenta cabecear, mas suas esperanças se despedaçaram nessa. Não é possível que isso seja legal. O juiz está procurando os óculos do campo. Ele foi direto para a rua principal. Bom. É, isso é trapoço. Não brinca. Estou descendo pelo seu campo de ataque. Eles vêm trocando passos. Agora lança para o lateral que sai correndo e passa pelo meio de campo. Que coisa! Ele foi derrubado por um dos Greenbacks. Parece que a coisa foi feia. Mas o juiz já está dando sinal dizendo que está tudo bem, está tudo bem. Os jogadores se levantam, pedem desculpas um ao outro e se dirigem aos vestiários. Parece que eles vão tomar um pouco d'água, conversarem um pouquinho, descansarem e a porta está fechada. As luzes apagadas, os homens estão esfriando e a manteiga endurecendo e os metralhas passam direto pela defesa dos Greenbacks. Combinados, é isso, é o fim. Estamos acabados, Caput. Onde está você, pateta? Ele está bem aqui. Ei, não vai ele. Vamos, pisa! Escorde seus dentes. E a mostrada caiu fora do cachorro quente para os Greenbacks pela última vez nesse tempo. Irmãos Betralha 10, Greenbacks 0. Agora, a atração do intervalo. Para sua diversão, recebam a banda do colégio Pigmalion. Muito bom, muito bom! Que jogo! Aquele time é um bando de imbecis. Mas ainda bem que tiramos o pateta do caminho. Vai, time, vai! Pateta, graças a Deus que você voltou, temos que combinar a estratégia de ataque. Temos que jogar como nunca! Viva! Agora vamos todos lá e vamos mostrar o que sabemos fazer. Bom, irmãos, parece que esse jogo já é nosso. Então, vamos lá quebrar uma perna. De preferência, uma deles. Eu não acredito! O pateta está em campo e a torcida se levanta para dar as boas-vindas ao craque. Bem, não tem problema. Vamos pulverizá-lo. Nesse momento, o juiz pergunta se os times estão prontos. Quando quiser, Jules! É iniciada a partida. Lá faz Shaw, que aponta para o gol e... Que bela defesa do pateta! Com grande habilidade! E shot! Boom! Bang! Gol! A bela adormecida finalmente acordou. E agora o pateta toma a bola. E ele chuta e é gol de novo! Jules olha para a esquerda e passa para o Shotgun. Ele está bem marcado pelos Greenbacks. Os Greens chutam para o gol e... Um belo chute para o gol e é gol! Outro gol! E para a direita o pateta na área que está muito bem fechada pela oposição. E ele vai para a esquerda. Agora vai pela direita. Para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, 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 para a esquerda! E um chute forte! E é gol! Senhoras e senhores, os Greenbacks empataram o jogo em 10 a 10! Certo, pessoal. Agora vamos acabar com eles. E agora o pateta corre com a bola no campo dos metralhas. É o pateta e o goleiro. Mas os metralhas estão atrás dele. Mas os metralhas pegam e... Minha nossa! Ele foi acertado! Não importa se estão vendo o jogo ou não, tem que ver isso. Hora das despedidas. Ele foi pego de jeito nessa. Olha o que eles estão fazendo! Bom, apertem seus cintos, amigos. Só faltam três segundos para acabar. O pateta tem um pênalti a seu favor. Vamos, acorde! Onde está a bola? Eles vão ver. Lembre-se. Quando o pateta chutar a bola, aperte o botão vermelho. Aqui está, amigo. Oh! Obrigado! Vamos, pateta! Você consegue! E o campeonato todo se resumindo nesse pênalti. Nesse único pênalti. O pateta está concentrado. O goleiro não pode se mexer antes da bola ser chutada. O pateta não pode brincar a caminho da bola. Tem que ser um chute muito honesto. A torcida está preenciva. Ele vai. Chuta a bola. Última esperança do Kingsback. A bola vai direto e é gol! É isso aí! Papai Noel existe pateta da vitória aos Greenbacks. E veja a torcida. 70 mil torcedores de pé comemorando com os Greenbacks. Os Greenbacks são os grandes campeões. E o Sr. Patinhas, o patrocinador do time, certamente teve o maior lucro do ano. E ainda por cima, ganhou o troféu de um milhão de dólares. Ah, me dá isso aqui. Você afetou o botão errado. Adeus, rapazes. Vejo vocês em 10 ou 20 anos. O que pretende fazer com o troféu, Sr. Patinhas? Ele vai ficar trancado em um lugar em que ficará seguro para sempre. O Museu de Patópolis. É deduzível do imposto de renda, não? Mas é claro. Tio Patinhas, tio Patinhas. Estão tirando a foto do time. Viram? Jogando limpo e trabalhando em equipe, qualquer um de vocês pode chegar a ser o número um. Meus. Meus. Tio Patinhas. Música